Mas se caminhar é muito maior Pô! Eu não sei, bai! Que coisa também é o que é o que é ele, né? Aplausos 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 E foi de vez mais que ela se preocupou. Aplausos 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 Ai caralho! Ai caralho! Ai caralho! Ai caralho! Agora a gente se naiva agora! Bota com a pele! Ai! Ai! Aí ela tava no topo, na esquina, embaixo da esquerda, que eu tô no topo. E o topo na esquina direito, que eu acho que eu vou nos trazer no topo. A mulher tava indo subir a bola, tá ligado? E aqui ela tá ligado! Tadinho! Mas pra você... Aí tem... Aí... Pando a gente frito... Tadinho! 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 Hechei! Tadinho! 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 Música Esses taste mais que mordes Música e que a minha família nos chama aqui vamos sempre vamo sempre e sempre Boa, linda bola! Boa, linda bola! Isso, essa aí, bora! Obrigada!